Bom dia, Fiel. 4 de junho, domingo, Corinthians perdeu no sábado para o América Mineiro por 2x0. Aliás, o Corinthians contra o América Mineiro costuma perder com um pênalti, jogando mal. Foi uma atuação muito fraca do Corinthians. Corinthians que estava claramente desgastado pela maratona, pelo jogo de quarta-feira, embora o América também tenha jogado na Copa do Brasil e eliminado o Inter. Mas o fato é que o Luxemburgo poupou parte da equipe, até achei que ele devia poupar mais, porque os caras que jogaram não estavam inteiros, caso de Maicon, Fausto e tal. Renato fez bem em segurar. E quem jogou, também jogou com a cabeça um pouco na quarta-feira. Não é passar pano, né? O Corinthians, com essa derrota aí, ele vai acabar esse domingo em 16º lugar, porque aconteça o que acontecer, o jogo Goiás e Cuiabá, um desses times, vai passar o Corinthians. Quem ganhar, passa, se empatar o Goiás, o Cuiabá passa. Então, o Corinthians vai ficar em 16º e na segunda-feira vai ter que secar o Vasco. Se o Vasco ganhar, o Corinthians volta para a zona do rebaixamento. Mas agora, dada a rodada da Copa do Brasil, o Corinthians, a classificação heróica como foi, na terça-feira vai ter o sorteio, é hora de focar na Libertadores. O Corinthians, se vencer o Del Valle no Equador, ele vai chegar na última rodada, dependendo só de si, ganhando o livre para avançar. Tem que jogar tudo nessa quarta-feira. Não é hora de pensar em fazer conta no brasileiro. Não é que é para ignorar, fingir que não está acontecendo. Mas vamos esperar a quarta-feira, pensar na preparação. Renato Augusto jogar mais minutos, certamente vai voltar a ser titular. Gil, que cumpriu suspensão, volta a ser titular. Bidu, que ficou no banco. O Fábio Santos foi muito mal na partida, não só pelo pênalti perdido. Enfim, volta para a equipe. Vamos ver como vai ser o Corinthians na quarta-feira. Mas não é o momento agora de voltar todos os fantasmas. O Corinthians que joga mal fora de casa sempre, voltou a jogar mal. Vai ter que jogar mais no Equador, na altitude, para avançar. Mas essas análises têm que ser feitas. Mas eu acho que depois de quarta-feira. O momento agora não é de crise. Acredito eu que o corintiano, a maioria, ficou satisfeito com o resultado. O Campo Neu, tipo, tinha mais corintiano que torcedor do América, morto. Mas é isso, é hora de focar na Libertadores. O Luxemburgo dá e dá folga neste domingo para os jogadores. É folga de todo mundo. Na segunda, treino e viaja para a Argentina. Corinthians pensando aí. A Argentina não minta para o Equador para esse jogo. E é hora essa. E tem razão de pensar. Não é hora de a motivação apontar para baixo. E continuar apontada para o Shell, para o Geto. Acredito que... Se o Corinthians empatar, vai chegar na última rodada com chance. Mas dependendo dos outros, o jogo é para ganhar. É quarta-feira. O Corinthians não ganha de ninguém fora de casa. Está aí uma hora para voltar a vencer. Venceu na Libertadores, né? Do Liverpool. Empatou com o Argentina e o Júnior. Você tem que ganhar esse. A campanha é tão ruim fora de casa. Bem em casa. Que tem que ganhar de todo mundo fora de casa aí para avançar. E eu acredito que essa derrota para o América será um problema físico, né? Pelo desgaste que os jogadores tiveram. Muitos jogaram o jogo. Mas psicologicamente para quarta-feira, acredito que não vai afetar em nada. A classificação da Copa do Brasil motivou o time. Não é essa derrota aí que vai tirar o foco. Pelo menos até quarta-feira. Aí, se não passar quarta-feira, aí começa a pesar tudo, né? Brasileiro. Vamos ver o que vai vir no sorteio da Copa do Brasil. Mas essa derrota, o mau futebol e a derrota, não é problema até quarta-feira. Pelo menos acredito. Se inscreva no canal, blog do Vitão, youtube.com.br blog do Vitão. Ative o sininho. Compartilhe. Se você quiser levar esse livro aqui, comprar esse livro, 60 reais. Está passando o Pix aí. pixvitorguedes.gmail.com pixvitorguedes.gmail.com Você compra. Nesse mesmo e-mail que você faz o depósito, você manda para mim o recibo, a foto do recibo, e põe o endereço completo, CEP, cidade. E se você quer autografado, em seu nome ou em nome de alguém, que quer dar de presente, dia dos namorados, namorado, para namorada, para pai, para mãe, para filho, você diz para quem que é esse livro. Está certo? Bom dia, fiel. E vai, Corinthians. E vai,